Regular o acesso do usuário aos serviços do SUS significa encontrar uma unidade hospitalar que forneça o atendimento necessário ou que possua vaga para o paciente. Em Sorriso, a regulação era feita pelo município, que encaminhava pacientes atendidos na UPA diretamente ao Hospital Regional de Sorriso. Porém, uma mudança no sistema fez com que o Estado assumisse a regulação de vagas, o que chamou a atenção do vereador Leandro Damiani, presidente da Câmara de Vereadores de Sorriso. Até na semana passada, o paciente chegava na UPA e se precisasse de um atendimento mais especializado, o médico da UPA ligava para o hospital, para o regional, e havendo a vaga, já encaminhava. Agora não, o médico da UPA tem que fazer todo o procedimento, cadastra no SISREG, que é um sistema de regulação estadual. Aí a vaga, ela pode abrir, por exemplo, lá em Alta Floresta. O caso que aconteceu essa semana com uma criança, dois anos de idade, estava com infecção pulmonar, o médico da UPA fez a regulação pelo SISREG, a vaga abriu lá em Alta Floresta. Então, essa criança tem que sair daqui, tem que ir para a floresta, para começar o custo de toda essa logística, daqui para a Alta Floresta. Segundo, as famílias, porque quando a gente tem alguém da nossa família doente, a gente quer visitar. A primeira preocupação nossa é visitar. Como é que as famílias, por exemplo, vão sair daqui para visitar lá em Alta Floresta, em algo que a criança poderia ser tratada aqui no regional. Agora, se há alguma especialidade, por exemplo, que não tenha especialidade aqui, por exemplo, vascular, a gente não tem aqui, hoje a precisa é para Cuiabá. Tudo bem, são alguns casos que a especialidade não tem aqui, precisa ter especialidade. Mas agora, muitos procedimentos que tem aqui, está ficando bem difícil, porque além do custo, tem essa questão familiar. Eu até entendo essa justificativa do Estado de limpar os corredores, de não ter filas nos corredores, mas o Estado também tem que fazer algumas mudanças. Damiane aguarda uma reunião com a secretária de Estado de Saúde de Mato Grosso, o Kelubi Oliveira, para tentar reverter a forma de atendimento aos pacientes de Sorriso e dos demais municípios que compõem o consórcio de saúde do Telespires. Já era para ter acontecido, desde a semana passada, agendando, a deputada Janina ajudando, conversei com o Galo, que é o secretário da Casa Civil, o Alexandre Galo também, para ele participar dessa reunião. Assim, saindo, se ele me avisar de manhã, a reunião é hoje à tarde, estamos indo para lá. O que nós queremos é discutir isso aí e amenizar esses problemas que a gente sabe que poderão vir, que poderão acontecer. O que nós queremos é evitar todos esses problemas aí.